E hoje no programa tem dica da maquiadora e blogueira Tainá Rocha. É com você, Tainá! Hoje eu tô aqui com a minha mãe como modelo. Ela adora que eu faça sobrancelha nela bem marcada, o que faz toda a diferença na maquiagem, né? Um outro passo muito importante é escolher sempre o tom certo da sua pele e do seu cabelo, principalmente. Você tem que sempre seguir junto a sobrancelha com o cabelo, tá? Isso é muito importante. A gente sempre começa da base da sobrancelha, tá? Sempre da parte direcionada aos outros. Acabou a demarcação de baixo, você vai fazer a superior, mas não daqui, tá? Começa daqui mais ou menos, ó, pra não ficar tão marcado aqui no início. Percebe que eu tô subindo um pouquinho do pelo dela, porque eu tô indo aonde tá a raiz do pelo dela, tá? E não o comprimento. Depois é só preencher. Outro passo muito importante agora é você delimitar certinho a sobrancelha com um corretivo cremoso, tá? Porque se caso você errou, você pode apagar esse erro nesse momento. Nessa parte agora, pra você apagar um pouco dessa marcação inicial, que ninguém gosta, é só você dar umas batidinhas com o pincel, com o restinho do corretivo que ficou, pra dar essa apagadinha mesmo, tá vendo? Aí agora é só você pentear novamente, dar aquele degradê que todo mundo adora. Agora, pra dar o toque final, a gente vai dar uma iluminadinha embaixo da sobrancelha pra arquear ela ainda mais e ficar mais bonita, tá? Bom, meninas, então não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que vai aparecer aqui embaixo. E qualquer coisa, quem quiser marcar uma make comigo, é só ligar no meu celular, que também vai aparecer aqui tudo certinho pra você. E até a próxima dica. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho